O Cobertura Regional tem como hábito fazer as matérias, contar as histórias e depois a gente acompanha como é que está o andamento da situação das pessoas que a gente entrevista. Nós estamos aqui na linha ANTA para falar com a Jéssica outra vez, a mamãe da Andriele, que está aqui no colo da mamãe. Vocês lembram da história, a gente não vai prosseguir, prolongar muito essa reportagem aqui, mas ela nasceu com uma situação de, não é uma deformidade, não vamos chamar de deformidade, ela tem uma situação que ela precisa da mudança da sua documentação, porque o médico quando ela nasceu falou que era menino, mas na verdade ela é menina, ela é menina e agora a mamãe dela, Jéssica, enfrentava um grande problema com relação até para a aposentadoria da nenenzinha por causa da documentação. Nós falamos que nós temos um advogado amigo, o Dr. Frank Bez Fontana, que poderia nos ajudar. Falamos com o advogado, mas quem vai poder dar detalhes aqui para nós sobre a situação é a própria Jéssica. Jéssica, depois da reportagem, o que é que aconteceu, como é que está o prosseguimento da tua história? O Dr. Frank já entrou com as papeladas, ele disse que essa semana já vai dar um retorno e a cirurgia a gente vai ter que esperar um pouquinho, né? Vai ter que esperar um pouquinho, porque primeiro eu vou trocar o nome dela, arrumar os documentos, tudo certinho. E daí depois a gente vai entrar com a cirurgia dela, né? Muito bem, então quer dizer, a Côde está andando dentro da normalidade, não é? Sim, sim, está andando dentro da normalidade. Então está certo, a documentação está sendo preparada pelo Dr. Frank. Agora uma outra notícia legal que a gente recebeu aqui com ela é que quando a gente fez a matéria, até o foco não era esse. Falou que o esposo estava desempregado. Como é que está a situação do maridão? Está trabalhando já, graças a Deus. Está trabalhando já em Criciúma, está indo de ônibus, mas está trabalhando. E como é que ele conseguiu o serviço? Foi através da matéria? Foi, foi através da matéria. Um dono de uma construtora chamou ele. Que bom. Então as coisas para você estão melhorando, graças a Deus, né? Sim, sim, tudo certinho. Que bom. Então está certo, né? Ela está trabalhando, vai dar agora alimentação para o nenenzinho aqui, não é? Então essa aqui é a Andriele. As pessoas que não sabem direito da história, quando ela nasceu, ela tem uma situação envolvendo ali a genitália, né? Que ela não tem a genitália, nem masculina, nem feminina. E o médico colocou como que era menino, só que os órgãos são de menina. Na verdade, ela é uma menina, precisa passar por esta cirurgia. É uma cirurgia plástica, que vai custar um dinheiro muito alto. Mas isso lá para frente, depois que ela tiver dois anos para frente, é que vai ser feita a cirurgia. Pelo menos amanhã vai entrar na justiça para tentar fazer essa cirurgia. E o doutor Frank Bess Fontana já está providenciando, né? A documentação para que possa haver a mudança do nome e do sexo da criança na certidão de nascimento. Muito obrigado ao advogado Frank Bess Fontana. Muito obrigado a este construtor que chamou o esposo da Jéssica para trabalhar. E a você que sempre colabora com o nosso programa.